Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado Não, 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 não Preta você tem o dom Rebola a ideia Aê família, RM vs. Paul Web Primeira batalha da noite Quero ver geral com a mão pra cima Vamos celebrar a família que hoje vai gerar sangue Bom ano e começa, eu quero ver, eu quero ver Vai que vai Demorou, 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 demorou Demorou, demorou, demorou Você perde tudo é porque na base você treme Você pode ser RM, você pode ser RM Ô, tem preferência Voltamos, pode falar Volta dos comerciais, mas não importa o mano é RM Apanha de dia ou de noite, pode sair M ou PM Você escolhe pela questão do relógio Mas não aguenta, tá no ódio, você não alcança o fódio Mas não é podologia porque eu não mexo com o pé Nessa fitaça é perda e truta em volta de ré Até porque, cê sabe mano, não vem ocupante de line Que nem a marinha que decora Eu faço puro freestyle, cê entende meu truta Instrumental Esse é um dos motivos de tá fraco regional Muitas vezes, mas não generalizando por uns meses Improvisando eu corto você igualzinho um cia mesmo Mas cê sabe que a gente faz a métrica construída Cê perde porque eu faço meia batida Como eu disse, é freestyle puro animal E se cê não fizer isso, é porque você é um boçal Vengerão, 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 vengerão Falou que vai cortar em dois mil meses, zé Não cê tirou isso, meu irmão Você é louco Ei, 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 ei Cê falou mano, até falou de R.M.A Cê pode falar mano, que não é papo de P.M.A Esse é o Valhaevi que chora mano Só que infelizmente chega na batalha E pede pro próprio B.P.M.A Então cê tem que aprender fi Infelizmente agora mano, não é diminuir Só que infelizmente parceiro é meu aliado A culpa não é minha se cê não é sorteado Aí cê tá ligado, mano, já bato frio, tá ligado? Mano, que esse bagulho é insano Aí, moleque, eu falei aliado A culpa não é minha que você não é sorteado Aí, eu falei a parada, você tá parado Só que infelizmente, mano, isso aqui é um sonho já realizado Aí, deixa eu explicar a parada, meu aliado Pra você não é sorteado, pra mim isso aqui é um sonho realizado Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas de Balweb RM 1 a 0 RM, terminou, começa Joga a mão pro alto Vai, vai Eu posso fazer isso, cê pode ficar indeciso Só que eu tô te incomodando mais que te preciso Só que bagulho é foda, isso é moleque Cê chora mais por não ser sorteado Por ter um beat de trap Não sei, talvez você não pode entender Essa aqui é a parada que você veio entender Cê fala sem ideologia Só que infelizmente no rap faz o magia Cê tá ligado, mano, eu não sou mágico Eu vou te batendo usando tática Sendo mais tático, sendo mais mágico Sendo mais lírico, acabando contigo Eu sou bíblico, mas agora sabe que dizendo vá Tá ligado, eu até travei Mas não dá nada, essa parada, mano, eu desembolei Cê tá ligado, mano, freestyle que já reluz Manda o papo bíblico, ae Jesus Manda o papo bíblico, porque foi minha contradição Pra começar, amigo, eu não vou brincar com religião Porque pode ter muito pra quem tem sua fé E pra mim zoar o mesmo é o mínimo que é Ele falou que eu tô sorteado Mas amigo, cê perde e fica na bad Porque você não foi sorteado Tá garantido porque o mazinho te deu a vaga lá da LED Cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado Cê tá ligado, 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 cê tá ligado Cê é tão bosta e rabelão Que não teve a capacidade de classificar por meio de uma seletiva Cê é porque o cara teve dó Cê sabe, né, meu mano, de você Alcance esse ritmo É claro que eu não conto com a sorte, porque não depende de mim É de matemática e algoritmo Então vamos lá, é batidão, tem como vocês já sabem, né, carinha É tudo dois O que começa? Corre, amei Nossa senhora, véi Não, mano, cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado Mano, se você fizer um desfile, cê tá ligado, mano, eu olho pra você Com certeza agora eu olho pra você, já viro Mano, se você fizer um dia o que ele fez Eu olho pra você, mano, e um dia eu te admiro Agora você joga na cara, fala isso Como se você fosse, fica melhor só por isso Infelizmente eu vou ter que te fazer, mano Vamos aí, meu app, mano, mas tá compromisso Novamente a contradição Você demonstrou e eu vou explicar o porquê Da hora você representou, mérito seu Só uma pergunta, o que isso tem a ver com você Você sabe, né, meu mano, que você percebe Ele falou que eu choro Realmente eu sou muito mal Até porque aqueles que choram em tristeza nesse mundo E meio ao caos E o que você tem a ver com isso, tá ligado, mano? Sabe que eu vou super estar e daqui eu vou até o fim Aí, barb, o que você tem a ver, meu mano Eu te pergunto, vou fazer pra você que comprou de mim Não compra nenhuma pra mim chegar aqui, meu mano Então, por que você tá falando que você tem mérito Só que infelizmente eu tô te matrimetralhando, mano Você tá ligado como se eu fosse um exercitor Não acredito em mérito É uma sociedade que é totalmente injusta E no final das contas você percebe O que o pensamento nunca se me frustra Porque meritocracia ou democracia Pra mim não funciona igual a matemática Até porque a própria democracia No final das contas se torna antidemocrática Mas é a parada, meu mano, que eu falo Tá ligado, mano, que eu sou ignorante Sabe, mano, que eu ajudo e ninguém me ajudou Porque junto comigo tem 50 mil habitantes Então não tá só eu, mano, sem democracia Você tá ligado, mano, que essa parada é só Numero Só que o pensamento é muito bom Por isso que eu te bato agora Você foi e se implicou Tem 50 mil habitantes Mas não importa você tá ligado Que eu tenho os meus fundamentos Comigo não tem isso, não é nem existente Eu só tenho a minha calma e todos os meus batimentos Você sabe, né, meu mano, por quê? Só depende de mim e de mais ninguém Porque no final das contas Todos aqueles que falam que eu ouviu você Nunca fazem isso e muito menos vão abrir Ah, falei de BPM, você se fodeu mal, mano Porque eu faço pistola e agora você vai até se foder Porque você não tem o batimento, mano Nem quis ver na vida Na rima você fizesse me beber Pô, se eu travei Mano, desculpa Sabe que agora, mano, essa é a minha luta Infelizmente, mano, eu posso até perder Só que eu não preciso perder minha consulta Eu concordo com você Porque eu disse de sorteio Ou até de algoritmo Você falou que não encaixa nesse BPM Eu faço um temor porque é logaritmo Você sabe, né, meu mano Que nessa vida Você tem que entender Você sai dando grau até na sua moto Porque você vai sentir a presença do BPM Agora o que eu tô rimando é golzinho ao terremoto Não Palmas para essa batalha Barulho para cima, GRM Balweb Balweb 2 a 1, satisfação Aê, família Não, não, não Não, não, não Preta, você tem o dom Rebola e desce Tira minha sanidade Que eu retribuo Tirando o seu batalha E aí